Também vês para a vacina? Qual vacina? Para o HPV? Não, eu não gosto de picas. É com pica? Sim, quer dizer, é uma vacina. Eu não gosto de picas. Mas, sabes que o HPV pode causar o cancro do colo do outro. É uma doença com elevada incidência em Portugal e que tem uma grande taxa de mortalidade. Não fazia ideia. Agora já fazes. Como é que se chama? O quê? Isso que disseste. HPV é um vírus sexualmente transmissível. Está associado ao aparecimento do cancro do colo do outro. Nunca ouvi falar. E? E nada, não gosto de picas. É assim, é uma cena que podes apanhar e mata. Se tiveres cuidado, o mais provável é que não mate. Para teres cuidado, só precisas de apanhar uma vacina. São só três picas. E depois fazer um rastreio regular. Tu gostas mais de picas ou de morrer? Picas? Então vais levar a vacina? Vou. E ter cuidado? Sim. Pronto? O câncer do colo do outro tem uma incidência elevada em Portugal e está associado a uma alta taxa de mortalidade. Está associado à infecção pelo vírus do papiloma humano, HPV, um vírus que se transmite preferencialmente por via sexual. O rastreio da doença e a vacinação contra os vírus HPV são fundamentais e estão na origem da diminuição da incidência da doença. O rastreio consiste num exame citológico do procedimento simples e realizado por um médico durante o exame ginecológico, que na maior parte dos casos não é doloroso. É particularmente recomendado para mulheres que tenham iniciado a atividade sexual e com colo uterino, efetuado a cada três anos após duas citologias consecutivas normais. O rastreio populacional efetua-se entre os 25 e os 64 anos de idade, mas pode iniciar-se de dois a três anos após o início da vida sexual, não havendo um limite de idade para a sua interrupção. Estão disponíveis duas vacinas que protegem contra os tipos mais frequentes do vírus HPV e com maior risco de causar o cancro do colo do útero. Uma das vacinas previne também o aparecimento de outras lesões genitais. A oportunidade ótima para a vacinação ocorre antes do início da atividade sexual, mas pode ser feita depois. A vacina incluída no Plano Nacional de Vacinação é gratuita, recomendada e administrada aos 13 anos. Há também disponível uma vacina com participada até aos 25 anos de idade, prescrita pelo médico. Entre os 26 e os 45 anos, há benefício na vacinação, mas a opção é tomada segundo o risco individual de cada mulher. Trata-se de uma vacina administrada em três doses por via intramuscular, normalmente no braço. É geralmente bem tolerada e segura. A vacina tem um papel fundamental na prevenção, mas não trata o cancro do colo do útero, não conferindo proteção absoluta para a doença, rondando a taxa de prevenção os 70%. É fundamental a manutenção do rastreio, através de um acompanhamento médico regular e a realização de citologia de forma oportuna.